Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Fabrício Castro e, cara, estou aqui no meio da minha rua, numa das noites mais frias do ano, para estar aqui passando o conteúdo para você. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre o principal motivo que fazem com que as mulheres não respondem a sua DM. Então, bem, em algum momento da tua vida, você resolveu criar uma conta no Instagram. E depois de você criar essa conta no Instagram, antes de você estar me seguindo no arroba e se inscrevendo, uma coisa que você pode perceber é de que você ficou atraído para alguma mulher. E aí você mandou uma DM e ela não te responde. Você vê ela sempre ativa nas redes sociais e isso aí não é apenas uma mulher, eu acho que é um arquétipo, ou seja, aquela mulher que é atraente, aquela mulher que é bonita, aquela garota que é influente, que tem um estilo de vida da hora e você é aquele cara que está ali, pô, achei essa mina da hora, essa mina interessante. E a mina não te responde. Um dos motivos principais aí é o que eu chamo de The Great Fever, que seria o grande filtro. E qual que é esse filtro, cara? É você imaginar da seguinte forma, de que nas redes sociais, uma mulher, ela tem acesso infinito, digamos assim, de pinto. Pinto seria como se fosse um commodity, se tu parar para pensar. Por quê? Porque existe muito homem em cima das mulheres. E vocês sabem de que os homens, muitas vezes, não têm o quê? Padrões altos, ó. Clica aqui no card e depois você vê esse vídeo que eu falei sobre padrões, então você percebe de que os homens, hoje em dia, eles não têm padrões. Então, ou seja, existe muito mais oferta de pinto do que a demanda necessita. E o que você percebe? De que tem várias garotas, até garotas que são mais ou menos, e aquelas garotas ali estão lá e tem um monte de cara em cima dela. Então você tem que entender de que biologicamente as mulheres são seletoras sexuais. O que isso significa? De que as mulheres, desde a antiga idade, as mulheres sempre foram seletoras sexuais. Então isso aí pega a minha rolando na tua frente. E o que isso daí tem a ver? Porra, por que você está me ensinando de sua biologia, sua cara, prender sua DM? Se tu ainda está aqui no vídeo, mano, isso aqui é muito bom, tá? Então já mete o like aí se tu ainda não fez o vídeo, porque, mano, estou passando conteúdo aqui de primeira linha que você não vê em lugar nenhum, hein? Então é o seguinte, como você sabe, as mulheres hoje em dia são seletoras sexuais. O que ele quer dizer de que elas têm um acesso infinito de homens, no qual ela só vai dar atenção para um número muito pequeno. Isso seria o grande filtro. Ou seja, existe uma barreira ali, um filtro, que separa o homem dos meninos, o joio do trigo, digamos assim. Que é o quê? É aqueles homens que são de alto valor na cabeça dela, nas redes sociais, os homens que são de baixo valor. E aí se você é aquele tipo de cara que ela vai reconhecer como um cara, mais ou menos, ela não vai nem gastar atenção dela contigo, ela não vai nem te responder dele. Só para pensar, uma mulher, o Instagram funciona como se fosse um protocolo para uma mulher. Ela vai ter um monte de cara mandando mensagem para ela. E ela, obviamente, checa as mensagens, não tem a mina não checar, tá? A menos que ela seja ultra famosa. Vamos falar das mulheres normais, tá? Então o que você vai perceber? De que vai existir a primeira camada de homens, que são aqueles caras ali que ela não vai nem perder o tempo dela, não vai nem seguir, não vai nem responder, não vai nem dar like na mensagem. Depois dali tem aquele cara que ela vai responder por educação. Depois do cara que tem ali que vai responder por educação, a gente passa para o filtro, que é o cara que chamou a atenção dela. E depois do cara que chamou a atenção dela, a gente tem o cara que ela finalmente está traída até que ela resolve sair com o cara. É assim que funciona para as mulheres nos dias de hoje. Então se você não é um cara que sabe trabalhar isso aí no teu Instagram, se você não sabe demonstrar um pouco do teu estilo de vida, o que você faz, mano, você vai ficar para trás do filtro. Eu te falo isso pela experiência própria. Eu estou fazendo um experimento muito louco aí que eu criei um outro Instagram, tá ligado? E nesse Instagram eu estou ali, porra, publicando um tipo de conteúdo novo, como se não fosse o Fabrício Castro, digamos assim, o Fabrício. E está sendo até interessante que eu queria ter um pouco mais dessa privacidade, uma coisa mais livre, né? Porque eu posto muito conteúdo para vocês e eu sei que isso é importante, mas eu também gosto da arte, sacou? E eu pude perceber muito isso, de que por mais que eu não tinha muitos seguidores, cara, o meu perfil se destacava entre a maior parte dos caras. Então eu chamava a atenção das minas. Eu recebi várias follow requests de mulheres, eu recebi várias DM das minas, tá ligado? E eu pude perceber isso, tá ligado? De que existe um filtro que se você não for esse cara que vai saber trabalhar o teu Instagram, ou seja, demonstrar o teu lifestyle, mostrar que, pô, não é de você ser rico, magnata, ter uma Lamborghini ali. Não, não é para você também ser tão bonitão como o Jay Alva Reis ou o Tony Mafuji. Não, mas você pegar e ter um Instagram que demonstra as coisas que você gosta, você demonstrar as suas qualidades. É ali que é o momento. Então, por exemplo, eu não sou o cara mais bonito do mundo, mas, mano, eu tenho uma comunicação impecável. Então, quando eu vou trocar ideia com as minas nos áudios, as minas piram, tá ligado? Por que? Porque elas não estão acostumadas com esse tipo de cara. Eu sou um cara culto, eu sou um cara que gosta muito de marketing, gosto de estar aprendendo. Então, eu posso agregar isso na vida da mina. Está conseguindo entender aqui? Só aí eu já estou me destacando na maior parte dos caras. Ela vai ver minhas fotos, mano. Pô, minhas fotos são, porra, fotos editadas, com aquele conceito aesthetic ali, né? Ou seja, de, porra, misturar a grade de cores e tal. Porque são coisas que eu gosto, tá ligado? E aí ela vai olhar nas minhas histórias, mano. Vai lá me vendo, indo para a academia, vai me ver treinando, vai me ver, porra, viajando, trabalhando, gravando esse vídeo aqui nesse exato momento. Vou até gravar aqui na tua frente para você ver que, tipo, porra, aqui é o pai, né? Para vocês verem. Vou pegar aqui, mano. Já vou gravar aqui, aqui na frente e bora. Caralho, são, tipo, duas horas da manhã. Está frio pra cacete e eu estou aqui agora, ó, trabalhando porque o pai está on. É isso. Então, tu pude perceber, cara. Acabei de documentar um pedaço da minha vida aqui. Eu estou gravando esse vídeo para vocês e estou colocando isso aqui. O que você acha que é uma parte dos caras que estão fazendo duas horas da manhã? Provavelmente a gente não tem que ter nem acordado ou não devem estar fazendo alguma coisa interessante. Então, tu consegue entender, cara? Tu está tendo essa criatividade de fazer uma parada diferenciada, tá ligado? Então, esse que é o macete, entendeu? De você começar a demonstrar quais são os seus pontos positivos e, mano, criar um Instagram da hora, um Instagram interessante. Logo, logo eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. Inclusive, eu vou estar lançando um curso sobre isso aí. Então, fique muito bem ligado. Mas qual que é o ponto que eu estou tentando trazer aqui? Se você consegue transmitir as coisas que para você você é apaixonado, as coisas que você é bom, tá ligado? Você vai se destacar da maior parte dos caras, tá ligado? Então, você vai ser aquele cara que, tipo assim, a menina vai ficar animada de querer saber quem é você, tá ligado? Ela fala, caralho, quem é esse maluco aí, tá ligado? Nossa, esse cara é diferente. Qual o tipo de assunto que ele está tendo comigo? Ele não chega de gracinha, não chega se rendendo, falando que eu sou linda, pedindo meu telefone. Não, ele está sendo bem diferente na maior parte dos caras. Então, existe esse filtro. Porque pensa só, cara, se a mulher desse atenção para todo cara que desse ideia, ela não ia viver, sacou? Então, é obviamente que elas precisam ali limitar a atenção. Afinal, a atenção é escassa. A atenção, principalmente nos dias de hoje na internet, também é escassa. Então, você conseguiu entender aqui a essência do que eu estou tentando trazer para você? Acho que a partir de agora, você precisa ser esse cara que entende isso. Porque o Instagram, cara, virou um... Porra, é meio que, tipo, não tem uma pessoa que eu não conheço que não tem Instagram. Até meu avô de 73 anos, meu avô tem Instagram. Então, a gente realmente chegou num nível onde a gente está indo muito para o lado digital. Então, ou você aprende a se conectar com as pessoas da mesma forma que as pessoas estão conectadas, ou você vai ficar para trás. Logo que você vai falar, ah, não, mas o Instagram só mostra o lado bonito. E, tá, beleza, realmente, o Instagram só mostra o lado bonito e esquece as defeitos. Mas você vai ser o cara que, o quê? Vai ficar lá reclamando, ah, as pessoas são superficiais. Ou você vai ser aquele tipo de cara que você vai se adaptar com a tecnologia. Ou seja, você vai mostrar os seus pontos fortes. Você vai trocar ideia com a amiga, mano. Deixa para você ser a sua melhor versão pessoalmente. É ainda melhor. Se tu parar para pensar, muita gente só tem o Instagram onde mostra as qualidades. Mas aí, você vai ver a pessoa, a pessoa é uma imbecil, tá ligado? Ela não vai te agregar em nada, é uma psicótica. Então, tu pode ser esse cara diferente. Tu pode fazer diferente, tá ligado? Então, ou você é o cara que chora, ou você é o cara que vende lenço. Entendeu? Não tem uma outra escapatória. Ou você pode ser o cara que não vai usar o Instagram e vai ficar aí com o pau na mão porque as baladas estão fechadas e você, ó, vai se foder aí. Então, você conseguiu entender o que eu quero passar aqui para vocês? Então, esse foi o vídeo do dia. Melhor, da noite. Se tu curtiu esse vídeo, cara, deixa teu like e se inscreve aqui no canal. É muito importante a gente estar trazendo essa mensagem aqui em Fala um Pouco para conseguir evitar vocês de terem frustrações, entendeu? É importante vocês homens agora entenderem que a gente está em desvantagem, tá ligado? É um período onde você para para pensar, a maior parte dos caras só fazem merda. A percepção das meninas sobre os caras são caras de baixo nível. Então, se tu é aquele cara que se desenvolve, se responsabiliza pelo que está acontecendo, mano, tu vai mudar o jogo. Tu vai mudar a tua vida e, consequentemente, vai atrair muito mais mulheres com muita mais facilidade e de uma forma muito mais eficaz e de um certo nível até escalável. Demorou? Então, esse foi o vídeo do dia. Tamo junto. Vamos para mais um. Não esqueça também de estar me seguindo no Instagram, arroba AIDS Fabricio Castro e Man Up. Or, go home. Esquece, papai. Não esqueça também de estar me seguindo no Instagram.